Mas aqui ainda tem muita... Casarão antiga aqui, ó. Bairro da Ribeira é isso. Vou mostrar ali a rua cheia pra vocês. Mas, ela tá interditada por ali também. Tem que pegar aqui à esquerda. Pra pegar ali a Duque de Caxia. Mas ainda tem muitos comércios, sucatas, oficinas. Tá interditada ali. A gente tem que pegar aqui a Duque de Caxia à direita. Pessoal que tá aí... Reformando o asfalto, né? Fazendo negócio de drenagem. Acho que vão recapiar. Aí, nossos... Ônibus público. Pega o Guanabara e vem. Santa Maria. Sabadão, mas a galera tá trabalhando, viu? Aqui nessa parte é mais prédio público. Vamos em frente pra gente passar ali... Onde era a rodoviária velha. O pessoal tá trabalhando, tá trabalhando. Olha aí, as ruas tudo... Interditada. Os homens trabalhando. E o cara segurou o outro aqui. E... Quem conhece o Teatro Alberto Maranhão? Olha ele aqui, ó. Deixa eu dar uma paradinha aqui na frente pra mostrar pra vocês. Olha ele aí, ó. Teatro Alberto Maranhão. Aqui na Ribeira. Tem essa pracinha. Ali onde era a rodoviária velha, ó. Ainda tem alguns comércios. As paradas de ônibus. Tá passando pela reforma grande. Quando tiver tudo prontinho aqui, vai ficar bonito, viu? A gente ia sair ali, ó. Mas deu certo. Saiu aqui em frente o supermercado, Jornal, do Colégio Salasiano. São José. Esse prédio azul com branco aí, ó. Olha aí. Aqui na Ribeira tem muitos... Muitas obras, né? Essa parte aqui já foi recapiada, ó. Daqui pra frente. Agora eles estão fazendo aqui à direita. Avenida do Contorno. Vamos lá. Vamos em frente. Eu ia pegar aqui, ó. Mas não pode. Aqui é o lado da estação que tá interretado. Então vamos em frente. Olha aí que casão bonito aqui. Muito bonito. Casarão aí das antigas mesmo, viu? E pra cá tem muito, viu? Pra esquerda. Já foi todo asfaltado pra ali. Falta essa parte pro lado de cá, ó. Aqui é um dos ônibus que faz os trajetos. Há uns 15 anos atrás, 20 anos, essas paradas aqui eram movimentadas, viu? Vendei muito picolé aqui. Pipoca. Mais obra aqui, ó. A cidade todinha é obra em todo canto, mas tem que finalizar, né, galera? Todo canto tem obra, mas tudo pela metade, viu? A maioria estão trabalhando, mas tem que finalizar, meus amigos. Vamos deixar Natal mais bonito. Quem gostou, quem tá gostando, estrala aí o dedo no joinha, meus amigãos. Vamos pegar aqui à direita. Sentido alecrim. Olha o rio potente ir lá na frente, ó. Olha o rio potente ir lá na frente, ó.